Senhor, se a paz do Senhor amado, se as crianças vão descer, vamos fazer uma oração, se a igreja quiser se pôr em pé, para tomar descensão Estender as mãos sobre as crianças que estão descendo, só um minutinho que eles vão orar, Pai bendito Nós oramos e percebemos pela vida dessas crianças, Senhor, que vão receber agora dos seus professores a instrução da Tua Palavra Que eles possam crescer, Pai no Teu conhecimento, que eles possam ser destruídos E que nossos pais também podemos ser exemplos para eles, Senhor, para que mesmo depois de grandes, crescidos, eles não venham esquecendo a Tua verdade Então abençoa eles em nome de Jesus, amém Deus abençoe os irmãos, podem tomar os vossos assentos Nós gostaríamos aqui alguns minutos Nosso querido irmão Ivan nos concedeu, anunciar para os irmãos o nome é Bozek também No Data Show Um novo encontro, então, de educadores, cristãos, de obreiros E vai ser uma bênção de Deus Estará conosco para ministrar a Palavra de Deus o pastor Ciro Sanches e Borde de Rio de Janeiro Ele trabalha na Casa Publicadora das Assembleias de Deus É o nome de Deus Tem muitos livros escritos, é escritor também Alguns deles muito lidos por nós Erros que os obreiros devem evitar e cometer e assim por diante Então vai ser uma bênção de Deus O tema principal é evangelização e discipulado Que é a missão máxima da igreja Como que nós vamos evangelizar Como que nós vamos discipular as pessoas ali fora Se nós não temos o conhecimento para isso Costumo dizer que confiar em Deus é crer que tudo o que está escrito na Bíblia é verdade Amém? E como é que nós vamos crer Que tudo o que está escrito é verdade Se nós não conhecemos o que está escrito Então nós precisamos conhecer a Palavra Buscar é do desejo de Deus Que nós venhamos crescer na graça E no conhecimento também Para que nós venhamos remar e esse barco possa ir para frente Porque se nós crescer só na graça Vai ficar deficiente uma área que é o conhecimento Se nós crescer só no conhecimento Vai ficar deficiente a graça Então eu queria incentivar os irmãos Eu tenho as inscrições O irmão Rodrigo também Se o irmão Rodrigo quiser ficar em pé Na igreja Todo mundo conhece o irmão Rodrigo Ele faz parte também da coordenação da Escola Bíblica Dominical Ele é um também dos integrantes da coordenação E ele também poderá nos ajudar Então eu tenho as inscrições aqui As pré-inscrições já Custa R$ 20,00 Irmãos individual E R$ 30,00 o casal Para nós participarmos desse evento Dessa Escola Bíblica Para obreiros, educadores E vai ser uma bênção de Deus Então se os irmãos Se tiverem interesse Nos procurem E também queria já anunciar O ex-médio Mão Maurício está aí Nos deu a liberdade Para anunciar que as novas missões também já chegaram O tema desse trimestre Esse terceiro trimestre Vai ser o desafio da evangelização Obedecendo ao índice do Senhor Jesus De levar as boas novas A toda a criatura Terça-feira o irmão Maurício Já vai estar com as lições ali atrás Os irmãos Nós temos 193 alunos matriculados 187 Hoje parece que foi divulgado 193 Então 187 alunos matriculados E você não pode ficar de fora Venha no domingo de manhã às 9 horas Participar da Escola Bíblica Dominical Nós temos um programa específico também Que é da Meio Dia Uma Todos os domingos Que é a EBD em Foco O nosso apresentador oficial é o irmão Renato Cardoso Nós ajudamos ali também Juntamente com o irmão Rodrigo É uma bênção de Deus Então muitas vezes você não pode vir na escola Escute o programa da Meio Dia Uma Que vai estar sendo abordado Um resumo então da lição bíblica Então nós queríamos deixar esse incentivo Eu vou estar com as inscrições ali atrás Os irmãos que desejarem São apenas 20 reais É um investimento para aprender Três dias da Palavra de Deus Com o homem de Deus Gabaritado, conceituado, escritor Membro da CPAT Então é uma bênção do Senhor Jesus E para a área infantil então A irmã Luciane de Santa Catarina Vai ser a professora E vai ser do dia 22 a 24 de julho Então tem bastante tempo Nós temos o dia 19 hoje Não acho que 19 hoje 20 Dia 20 Tem praticamente mais de 30 dias Para nós nos organizarmos E então participar desse congresso abençoado Dessa escola abençoada Gostaria então de deixar um incentivo para os irmãos Esse convite E que os irmãos possam aderir Ao conhecimento bíblico Para que a nossa casa fique bem Alicerçada na rocha Que é importante Amém queridos Deus abençoe Muito obrigado Amém Amém Amém